O grave faz tudo, e a banda dela bate, 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 E a banda dela bate, 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 bate E a bondadela bate, 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 E a banda dela bate, 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 bate E a banda dela bate, 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 bate E a bondadela bate E o cara faz E a bondadela bate O cara faz e a banda dela bate, 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 e o galho faz E a bunda dela bate, o gale faz tudo E a bunda dela bate, 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 bate E o gale faz tudo, e a bunda dela bate, o gale faz tudo E a bunda dela bate, 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 bate E a boneca dela bate, 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 bate. E o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, o Gabi faz um, e a bunda dela bate, 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 bate E a bunda dela bate, bate E o vale, e parte E a bunda dela bate, bate E a bunda dela bate? E a bunda dela bate, o galho faz duuuuuh, e a bunda dela bate, 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 O galho faz tudo, e a bunda dela bate, 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 O cara faz dor, e a bunda dela bate, 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 e o cara faz dor. E a banda dela bate. O grave faz tudo, e a banda dela bate, 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 E a bunda dela bate, 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 E a bunda dela bate, 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 E a bunda dela bate, 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 E a banda dela bate, 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 bate E a banda dela bate, 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 bate Boa tarde a la paz.